Então, continuando as aulas, a gente viu duas aulas sobre os canais fluviais e a partir dessa aula a gente vai ter essa aula e a próxima falando sobre a outra parte do ambiente fluvial que são exponentes de inundação. Então, basicamente, a gente pensa em uma fluvia fluvial, a preocupação principal são as áreas de canal, são as áreas que tem os canais e as áreas que tem as partidas da ação. Então, a primeira parte da fluvialização, a gente vai dividir em dois momentos. Nesse primeiro momento, que a gente vai falar um pouco sobre a gênese, ou seja, sobre a formação da fluvialização e como ela evolui. E no segundo momento, falar um pouco sobre as unidades e os tipos de fluvialização, como classificar, etc. Nesse primeiro momento, a gente vai ver o que é, de uma forma geral, a fluvialização, como ela se forma e quais são as possibilidades de evolução. Como eu falei nas outras aulas, é bom lembrar que o foco da análise da gente vai ser morfológico, então a gente vai trabalhar com a análise das formas, dos materiais e a partir disso ainda vai ter a diferença entre os processos da dinâmica fluvial. Então, vamos lá. A imagem dos canais, que foi a que a gente viu na aula passada e a imagem do vale, que são as encostas. Então, o vale, essa imagem do vale, após a margem do vale, você já sai do ambiente fluvial, você já não tem mais processos fluviais, você vai ter processos de encosta. Então, a acumulação de sedimentos que tem entre a margem do canal e a margem do vale vai ser nossa plança de inundação. E, continuando, a ideia do que seria a plança de inundação é colocado que as planas de inundação acumulam sedimentos quando a carga de sedimento transportada pelos fluxos extravasados supera a capacidade de transporte. Então, o que é que eu estou colocando aqui? Que elas vão ser formadas quando a carga de sedimento transportada pelos fluxos extravasados, então aquele fluxo que extravasou do canal, certo? Então, o fluxo, a inundação ultrapassou o limite do canal, aquele estágio de margem cheia que a gente viu nas aulas passadas. E, obviamente, esse fluxo extravasado vai transportar sedimento. Quando a carga de sedimento superar a capacidade de transporte, então, lembrando que a capacidade de transporte é o volume total que o fluxo consegue transportar, então, quando eu tenho muito mais sedimento do que o fluxo consegue transportar, ele vai depositar e esse depósito vai formar a plança de inundação, certo? Então, o problema aqui não é o tamanho do sedimento, mas sim a quantidade de sedimento. Então, vai ser esse segmento que vai ser depositado pelos fluxos extravasados, pelo extravasamento do fluxo que vão formar a plança de inundação. Então, basicamente, é isso a ideia. Então, quando eu tenho um volume de sedimento mais alto que o meu tranque, que esse meu fluxo extravasado consegue transportar, ele vai sedimentar. São coisas que normalmente vão acontecer nas enchentes, visto que quando o fluxo extravasado, quando essa enchente começa a descer, minha capacidade de transporte vai diminuindo e aquele material que a gente está transportando acaba sendo depositado. Continuando, então, basicamente, a plança de inundação vai ser dessa forma, mas como é que a gente vai ter a distribuição das planças de inundação? Quais são as áreas que a gente vai encontrar com a plança de inundação? Então, basicamente, a gente precisa, normalmente, os controles que a gente exige que vão gerar a plança de inundação, é a diminuição da declividade, ou seja, eu estou em um horário menos íngreme. Normalmente, com a intensa diminuição da declividade, a gente também costuma ter um alargamento no vale. E quando o vale é mais largo, vai existir espaços para acumular segmento, certo? Então, a gente vai ter que ter a diminuição da declividade para diminuir essa capacidade e a velocidade, a capacidade erosiva do rio, ou seja, quanto menor a velocidade do canal, maior a possibilidade dele segmentar, dele depositar o material. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um espaço de acumulação, precisa ter uma área disponível para que esse segmento fique acumulado. Normalmente, isso vai acontecer em transições processuais, em áreas de transições processuais. Então, por exemplo, a gente tem aqui num vale confinado, significa que o canal está indo em encontro com a margem do vale, então a gente não vai ter espaço para sedimentação. E a gente vai começar a ter a profundação quando esse canal, quando esse vale, começa a ficar mais largo, que normalmente acontece quando ele vai ficando mais, quando o grado dentro do rio vai diminuindo e o rio vai ficando mais suave, vai ficando mais plano. Eu começo a ter espaço de acumulação e o segmento começa a acumular ou apenas de um lado do canal ou nos dois lados do canal, como nos vales espacialmente confinados e nos vales lateralmente não confinados. Nos vales não confinados. Então, normalmente, é isso que vai gerar as condições de acumulação. Um vale mais largo é o menor da equilibridade. Às vezes, a condição de acumulação pode ser gerada também por outros motivos, que vai estar relacionada indiretamente com a questão da diminuição da equilibridade, como, por exemplo, a condição de uma barragem. A condição da barragem faz com que o nível de base local aumente, diminui na vida da equilibridade do canal. Então, quando ele diminui a equilibridade do canal, ele começa a inundar as laterais. Ou, então, a condição do vale. Eu tenho, por exemplo, alguma questão geológica que faz com que aquele meu vale tenha um ponto que ele se fique... Que ele diminua a largura, fazendo com que os fluxos sejam retardados e que eu tenha também essa inundação. São só alguns outros exemplos que podem gerar essa expressão de inundação. Continuando com a interesse na planície de inundação e quem identificava os elementos dessa planície de inundação. Essa imagem é bem interessante. Assim como eu falei nas outras aulas, a gente está trabalhando muito com as imagens do livro da Fraser, do Brewer, que é o livro principal, Trabalhar na Disciplina. Então, essa imagem é interessante porque ela define bem quais são os elementos do ambiente fluvial como um todo, inclusive da planície de inundação. E é importante a gente entender muito bem quais são esses elementos e qual é a diferença entre eles. Primeiro, a gente tem que entender que essa parte aqui do meio é justamente o meu ambiente fluvial. Certo? Ou seja, é o meu ambiente que vai ter influência ou foi formado por processos fluviais. Certo? Então, além disso, o que é que a gente tem de informação? Aqui nas laterais a gente tem a margem do vale, então de um lado e do outro. Então, tem a minha margem do vale. Ou seja, aqui já encosta. Aqui já encosta. Então, aqui são processos de encosta. Aqui são processos de encosta. Além disso, aqui ele também identifica um terraço que é uma unidade fluvial de higienese fluvial. É basicamente uma planície de inundação que não sofre mais processos fluviais. Ou seja, uma planície de inundação que as inundações não atingem mais ela como se fosse uma planície de inundação abandonada. Então, uma planície de inundação não ativa. Então, a gente vai ter esse terraço que é a planície de inundação que o rio não consegue mais alcançar. A formação de terraço tem vários tipos de higienese. Então, pode ser que o rio tenha baixado o nível de base, o rio tenha escavado. Pode ser uma questão tectônica que elevou as laterais, etc. Então, tem uma série de discussões em cima do terraço. Como a disciplina da gente tem um foco muito prático muito de higienese fluvial vai ter um foco muito de uma florida fluvial mais aplicada a gente não vai trabalhar tanto com a questão dos terraços tem a margem do terraço, obviamente e você tem um ambiente fluvial ativo ou seja, aquele ambiente fluvial que está sendo formado no momento que é o canal, ou seja, o vale inciso aquela linha de drenagem dentro do vale ou seja, você tem o vale escavado e você tem a planilha de fundação nas duas laterais aqui, no caso e a planilha de fundação a gente pode entender como a planilha de fundação proximal ou seja, aquela área mais próxima do canal que normalmente está mais elevada e a planilha de fundação distal que é aquela área que está mais longe do canal e é mais rebaixada então, nessa imagem também é interessante a gente entender, como eu falei para vocês tudo na imagem vai ter representatividade então você tem, por exemplo, aqui a marcação de um antigo canal que foi sóterrado além disso, dá para observar que existe, pela própria imagem uma diferença textural entre a parte proximal da planilha de fundação e a parte distal da planilha de fundação então a parte próxima e a parte distante na planilha de fundação próxima do canal ou mais distante do canal e o que é que dá para entender aqui? que esse alimento na parte mais próxima do canal é mais grosseiro do que na parte mais distante porque isso vai acontecer é basicamente o seguinte quando a gente tem quando há o extravasamento do fluxo a inundação é muito mais fácil para o fluxo é muito mais difícil o fluxo transportar o material grosseiro do que o material fino então aquele material grosseiro acaba sendo depositado em uma menor distância então tem um fluxo aquele material grosseiro vai ser o primeiro que vai ser depositado enquanto que aquele material mais fino consegue ser levado a distâncias maiores então a gente vai ter quanto mais longe da planilha quanto mais longe do canal tem um segmento mais fino ao mesmo tempo como o segmento grosseiro ele apresenta um maior volume normalmente a parte mais próxima da planilhação mais próxima do canal costuma ser mais alto costuma estar em um nível mais alto que a planilhação digital certo? isso pode gerar, por exemplo, algumas áreas alagadas nessa planilhação que você tem por exemplo, se eu tiver com um nível quando o nível do meu canal o leite do meu canal estivesse sofrendo processo agravacional ou seja, está recebendo segmento então esse canal está ficando cada vez mais alto e você tem a construção da planilhação dentro da perspectiva dessa planilhação que está ficando cada vez mais alta pode ser que o nível da água do canal esteja muito próximo do nível dessas áreas rebaixadas gerando alagados que vão ser os chamados back swamps que são áreas pantanosas dentro da planilhação da ação mas a gente vai passar na próxima aula e falar um pouco mais sobre isso sobre esses back swamps mas é basicamente isso eu quero que vocês saibam aqui especificamente que o ambiente fluvial vai estar entre as vales vai estar entre as margens do vale que são as áreas de encoste vai ter a planilhação da ação o canal e pode ter também áreas de terraço continuando se a gente pensar um pouco nas gênesis da planilhação as planilhações vão ter gênesis diferenciadas então vai ter diferentes mecanismos genéticos e o importante é entender quais são esses mecanismos genéticos então a gente vai observar alguns desses mecanismos genéticos vai focar em alguns desses mecanismos genéticos eu trouxe quatro mas a gente vai focar em três desses mecanismos genéticos então aí pode ter a geração da planilhação por acressão lateral então o que é que é a acressão lateral? você está tendo um acréscimo de sedimento na lateral da planilha então eu tenho uma planilhação e eu estou acrescendo eu estou sedimentando depositando sedimento na lateral do canal e esse sedimento com o passar do tempo começa a fazer parte da planilhação da sala então é basicamente isso eu tenho uma área de canal assimétrico uma área mais erosiva e uma área mais sedimentar então esse material que está sendo uma área erosiva uma área deposicional uma margem erosiva uma margem deposicional então esse material está sendo removido de um lado e está sendo jogado para o outro lado para o material sedimentar para a margem sedimentar para a margem deposicional e com o passar do tempo esse canal vai indo no caso aqui para a esquerda ele vai estar sendo olhando desse lado e depois estando desse lado então esse elemento aqui na direita que primeiro vai ser uma barra arenosa ele vai se acumulando vai se acumulando e com o passar do tempo ele começa a fazer parte da planilhação da ação então aqui é a criação lateral como eu falei para vocês a maior parte das imagens a gente deixou com as legendas que tem explicando detalhadamente um pouco mais detalhado o processo certo? já que como a gente tem muita informação para passar não dá tempo a gente detalha tudo então aqui você tem toda a sedimentação lateral você tem esse processo de a criação lateral então quando vai acontecer isso? se eu estou tendo aqui são pequenos processos de extravasamento também se eu estou tendo uma criação que é lateral significa que eu vou ter um maior predominio de material de fundo então esse material de fundo que está sendo removido daqui está sendo jogado para a lateral então aqui eu vou ter novamente a formação da operação da ação com um material mais grosseiro com um material de textura mais grossa um material que acaba sendo mais pesado por isso que ele não é jogado em cima da planície de inundação ele é jogado na lateral da planície de inundação se eu tenho uma planície de inundação com um material mais grosseiro com uma presença de areia o que é que vai acontecer? essa planície vai ser se a gente pensar na estabilidade dessa planície ela vai ter uma maior ou menor estabilidade como eu vou ter uma porcentagem de areia porcentagem de areia e areia é um material não coeso esse tipo de planície de inundação acaba sendo menos resistente então normalmente são planície de inundações ativas que tem uma modificação da posição do canal ou seja, o canal pode se mover dentro dessa planície de inundação visto que ela não é tão estável então normalmente acontece normalmente acontece áreas que o canal consegue se mover que você tem, por exemplo migração lateral no canal por ela não ser tão estável por ela ser mais arenosa certo? mas é um tipo de de formação de planície onde normalmente vai acontecer isso? com rio de baixa de baixa energia ou de alta energia ou de energia média? de alta energia normalmente a gente não tem da posição de sedimento porque a minha energia é alta eu vou ter um um grande poderosismo de baixa energia normalmente o rio tem um fluxo maior de transporte você tem um volume maior de transporte por carga em suspensão então de material mais fino a gente vai ter muito esse tipo de planície em área com nível de energia de energia do rio médio certo? você já começa a ter sedimentação mas a sedimentação também de material mais grosseiro continuando o outro tipo de formação mais comum é a criação vertical que é o que acontece é que você tem o fluxo do canal que está dentro do canal quando você tem o extravasamento do fluxo esse volume de água vai extravasar levando sedimento e quando a enchente diminuir o nível do rio baixar essa água vai baixar e vai depositar o sedimento como por exemplo aqui um exemplo bem clássico é esse aqui de baixo com a criação vertical e uma área de multicanais então tem dois canais aqui então o fluxo de água sobe eu tenho a inundação eu tenho o instalasamento do fluxo quando o meu nível de água desce o material é depositado em cima da minha planície de inundação então eu tenho uma criação vertical então o que significa que essa planície de inundação está sendo construída para cima certo então se é justamente esse material que está sendo lavado do extravasamento normalmente isso aqui vai ser a criação vertical vai gerar planícies com a maior porcentagem de silt e agila que é justamente o material de suspensão então aqui a gente tem uma criação vertical com o material mais fino certo então eu tenho a formação dessas planícies de inundação então a ideia da criação vertical é essa tem o extravasamento junto com a água extravasada vai sedimento quando o meu nível do rio desce sedimento é depositado aqui só um exemplo que a gente vai falar na aula que vem mas só para vocês terem uma ideia o que é que normalmente acontece na margem de um canal o que é que pode acontecer na margem de um canal quando a gente tem o extravasamento aquele material mais grosseiro vai sendo retido mais próximo do canal e o material mais fino vai sendo retido vai e consegue atingir as áreas mais distantes do canal e o que é que vai acontecer como o meu material mais grosseiro vai sendo retido no início eu começo a ter nessa minha margem áreas um pouco mais elevadas pode ver que todos eles junto da margem do canal eu tenho áreas mais elevadas isso aqui são chamados levees que nada mais são do que os diques imaginais dos canais então é um dique então tem a formação disso que ele meio que vai protegendo vai que aumentando o nível de extravasamento certo? pode ser que a gente vai ver isso direto na aula que vem mas tem momentos por exemplo que esses diques são rompidos esse material é espalhado na planta de inundação e aqui só um exemplo para vocês visto que o nível do canal do extravasamento do canal acaba subindo por causa do dique então o volume do canal o nível do canal o nível da água do canal agora tem que ser um pouco mais alto para poder extravasar porque eu tenho um dique marginal essa parte mais rebaixada na planície distal acaba ficando alagada e formando um back-swamp uma área pantanosa uma área alagada dentro da planície de inundação isso também vai ser bem comum então a criação vertical é basicamente isso é justamente a criação em cima da planície de inundação e a terceira forma mais comum de a criação de formação de planície de inundação é a criação de canais entrelaçados para entender isso antes de tudo a gente tem que entender o que é o canal entrelaçado basicamente é o canal entrelaçado é um canal é um tipo de rio de multicanais então tem uma área que eu tenho vários canais certo então tem uma área que eu tenho vários canais e ao mesmo tempo que eu tenho esses vários canais esses canais eles vão ser divididos na realidade normalmente por barras por barra longitudinária então eu vou ter uma série de barras que vai estar dividindo esses canais esse fluxo em vários canais certo como a gente viu na aula passada muitas barras são unidades que não são muito estáveis que elas não são coesas certo então ele vai ter barra de cascara ele vai ter barra de areia etc normalmente os canais entrelaçados são bem comuns em barra de areia você ter canais arenólogos então esses canais eles conseguem como as barras não são estáveis não são coesas elas mudam de lugar com frequência e consequentemente os canais também mudam de lugar com frequência então o que é que normalmente acontece nessas áreas de canais entrelaçados dos braíder de chinos normalmente são áreas que tem um volume de sedimento muito grande um volume de sedimento que ultrapassa a capacidade de transporte da área do fluxo então vai ser áreas que eu vou estar tendo sedimentação constante no fundo do canal então essas barras vão mudar para um lado para o outro mas eu também vou ter uma sedimentação constante no fundo do canal com o passar do tempo esses canais podem começar a ficar a mudança desses canais podem começar a ficar um pouco mais restritas algumas áreas podem ser estabilizadas e essas áreas que começam a ser estabilizadas como essa daqui são vão começar a ser caracterizadas como planície de inundação certo então você vai ter toda essa formação vertical vertical também então vou ter essa criação do canal a diferença que aqui como a gente está falando de barras e a criação no leito do canal a diferença vai ser basicamente isso vai ser a criação vertical do leito do canal só que vai chegar no ponto que o canal vai se concentrar os canais os multicanais vão se concentrar em uma área menor em uma área de largura menor e aquela e as áreas mais estáveis vão se tornar planície de inundação então isso aqui também é razoavelmente comum mas também são áreas que como a planície de inundação também é muito arenosa são áreas também muito suscetíveis a mudanças então um evento extremo pode fazer com que essa área de planície de inundação volte a ser uma área que esteja entrecortada por canais também não é difícil se observar isso e também tem por exemplo a criação de contraposição que é uma variação da criação lateral que vai ser a questão da formação das barras de pontal depois da barra de pontal aí tem os bentes os bentes que são níveis de imagem diferentes para aí depois com o passar do tempo você começa a esse nível de imagem essas minhas imagens compostas começam a ficar no mesmo nível da planície de inundação então a gente tem aqui o fluxo e as acriações de contraposição é um tipo de acriação lateral uma variação você não pode pensar como uma variação da acriação lateral não vai ser tão importante para a gente o que vai ser importante para a gente são esses três tipos de acriação principalmente a acriação lateral e a vertical que vai acontecer em todos os lugares mas também a acriação de canal interlação então a gente viu quais são os mecanismos genéticos certo e para finalizar essa primeira aula são aulas curtas são aulas curtas a gente vai ver a gente viu como se forma a gente viu quais são os grandes elementos da planície de inundação viu como é que essas planícies de inundação podem ser formadas mas também é importante para a gente saber como é que essas planícies de inundação podem evoluir ou seja como é que a gente vai ter o retrabalhamento das planícies de inundação a ideia do retrabalhamento também é um conceito que vai se repetir muito dentro de uma folha fluvial o que é que é essa ideia do retrabalhamento é quando você tem a modificação de uma unidade deposicional então eu tenho a deposição de sedimentos que vai que vai gerar uma forma que vai gerar uma unidade geomórfica como por exemplo uma barra arenosa ou aqui no caso a planície de inundação e depois da formação dessa unidade esse segmento pode ser retrabalhado pode ser então vou ter um retrabalhamento nesse segmento e essa minha forma é modificada então por isso quando a gente fala retrabalhamento vai ser sempre nisso de uma modificação de uma unidade deposicional no caso aqui das planícies de inundação então essas planícies de inundação podem apresentar tipos de retrabalhamento vão apresentar várias formas de retrabalhamento retrabalhamento não apenas gerando novas formas agradacionais em cima dela então não a partir de apenas de novas sedimentações mas também a partir de processos erosivos e formação de de processos erosivos que aqui está trabalhando como formas esculpidas então eu tenho a planície de inundação e meu processo erosivo modifica essa planície de inundação então tem a planície de inundação e novos processos sedimentares degradacionais deposicionais vão gerar também novas formas então para isso a gente trouxe alguns modos de retrabalhamento tem muitos a gente trouxe apenas os então algumas dessas é a própria migração lateral que vai fazer também parte da criação lateral da forma genética então a migração lateral é o meu canal está migrando então para algumas das laterais e você vai ter vários tipos de migração laterais então eu tenho um meandro certo pela situação de um lado para o outro e esse meu meandro está migrando para algum para algum dos lados então eu tenho o meu meandro ligando em uma direção única com translação em duas direções etc mas basicamente o meu canal indo para um lado ou indo para o outro certo meandro quando eu falo meandro é a curva do canal então tem essa migração lateral que também é uma forma de ele por exemplo quando o meu meandro está migrando nessa direção ele está erodindo a planos e fundação desse lado mas está gerando novas áreas de planos e fundação do lado de cá nessa parte de baixo a gente tem aqui é só um outro exemplo de uma outra imagem mostrando a migração lateral onde a gente tem três superfícies então tem a superfície inicial que o meu canal estava nesse ponto então essa margem aqui é a margem aerosíla e essa margem aqui é a margem gradacional e um segundo momento essa parte aqui foi depositada e meu novo nível meu novo limite do canal é essa outra então ele viria daqui para cá e um terceiro momento meu canal já está nesse ponto então toda essa área já foi depositada eu já tenho uma barra em forma de scroll aqui e tem uma imagem aerosíla do lado direito certo? então meu canal está indo para o lado direito ela dentro de um lado e se alimentando do outro lado aí tem os processos de cutoffs o processo de cutoff é um processo razoavelmente comum em áreas com muito meandros então o que é que acontece eu tenho uma área que eu tenho aqui meus limites do vale minha imagem do vale eu tenho meu ambiente fluvial aqui no meio nesse meio ambiente fluvial eu tenho um canal e tenho minhas planos de inundação aqui em cinza claro certo? e o que é que acontece com esse meu meio-ando? esse meu meio-ando começa a ficar extremamente tortuoso e o meu fluxo que vinha nessa direção meu fluxo vai seguir as curvas do canal só que eu posso ter um evento que essa parte do meio entre esses dois lados do canal estão muito próximos pode ter um evento que eroda essa separação da planeção da ação e forma um novo canal e forma um corte nesse meu meandro com o passar do tempo o que é que pode acontecer com esse corte? como é mais fácil o fluxo vir em uma direção mais reta e linha esse meu meandro que foi cortado acaba sendo abandonado e esse meandro acaba sendo abandonado e começa a fazer parte da planeção de inundação você vai ver especificamente essas unidades depois aqui do lado esquerdo nessa sequência ele só mostra o corte lateral então a seção lateral que é que está acontecendo então nesse primeiro cenário minha seção lateral é basicamente um canal só então eu tenho a curva do meu canal que está segmentando uma lateral aqui na margem direita e o meu estravazamento do fluxo acontece dos dois lados nesse outro meu corte eu tenho uma área temporaneamente como multi-canal eu tenho o meu canal antigo e o meu corte o meu corte do meandro e no cenário C eu já tenho o palio meandro o antigo meandro o meandro abandonado para enchido e tenho o meu novo canal atero se você prestar atenção depois é interessante vocês olharem essas imagens com calma e observarem todo todo o detalhe da imagem inclusive é inclusive a regência a setinha está indicando os fluxos a setinha pontilhada está indicando os trevas do fluxo a seta contínua fala das formas de ajuste lateral e vertical então como eu falei as imagens são bem representativas a gente tem também os processos de avulsão os processos de avulsão é a possibilidade da mudança repentina do canal então alguns tipos de rios como por exemplo os rios entrelaçados vão sofrer com esses processos de avulsão então você tem na verdade toda a diferença você tem toda uma reclassificação de processo de avulsão você tem toda uma variação de processo de avulsão mas basicamente quando a gente tem uma variação do canal principal então por exemplo em áreas de multicanais então se eu tenho uma área com multicanais então meu fluxo está bem subdividido certo se o que tiver separando meus canais não for estado como por exemplo os canais interlaçados que se tem uma série de barras longitudinales arenosas entre um enchente e outro essas barras podem modificar de lugar e eu posso ter esse processo de avulsão ou seja meus canais mudam de um evento para o outro do lugar então isso pode ocorrer ou então eu posso ter mais barras mesmo barras um pouco mais resistentes também um corte de novos canais então sempre que um canal mudar radicamente de uma posição para o outro um lado de uma posição para o outro a gente tem esse processo de avulsão e a gente vai ter várias formas desse processo de avulsão como por exemplo essa última forma de uma avulsão induzida por algum tipo de bloqueio então eu tenho um canal eu tenho uma área mais ou menos aqui ou seja com um segmento não muito coeso que eu tenho um canal básico por algum motivo eu tive um bloqueio nesse canal então aqui é um bloqueio relacionado com madeira então eu tenho um depósito de madeira e um detrito de madeira nesse canal na próxima enchente como eu vou ter esse detrito de madeira interrompendo esse canal pode ser desse fluxo e gera uma nova incisão em outra direção então são processos de avulsão isso é razoavelmente comum em áreas muito arenosas certo então isso acontece por exemplo com uma certa frequência no semiárido por exemplo você tem áreas que vale muito longo com a planície de inundação arenosa é possível que em momentos de vazão extrema que você tenha o deslocamento do meu canal você tem o canal pulo de uma posição para outra posição isso é o processo de avulsão e com isso você retrabalha toda a planície de inundação e por fim você tem os processos de remoção da planície então você tem alguma modificação que gere um maior potencial erosivo do fluxo e esse potencial erosivo do fluxo remova a planície ou parcialmente ou como um todo então a gente pode ter por exemplo a produção do sedimento ou seja a construção vertical da planície uma planície criada por a criação vertical por algum motivo por alguma variação no fluxo por alguma variação ambiental essa planície pode ser removida pode ser erodida certo então por exemplo a gente tem a planície aqui gerada por causa do meandro pode ser que o fluxo comece a ir um pouco mais reto comece a erodir essa planície e acabar erodindo a planície como um todo pode ser tanto no evento extremo de cheio ou a partir de vários eventos de cheio aí pode ter essa erosão planície isso é comum por exemplo quando a gente tem barramentos então após os barramentos normalmente o rio acaba tendo uma capacidade erosiva maior então basicamente isso é as formas de retrabalhamento das planícies por migração lateral pelo processo de corte de merano pelos cutoffs pelo processo de avulsão pelos processos de remoção da planície os processos erosivos então essa primeira aula era para falar um pouquinho sobre a gente de uma forma geral que era a planície de inundação um pouco sobre a gente da planície de inundação e um pouco sobre os processos de retrabalhamento a próxima aula que também vai ser uma aula nesse estilo mais curta a gente vai focar em algumas unidades da planície de inundação então quais são as grandes unidades da planície de inundação quais são as pequenas unidades da planície de inundação o que é que essas unidades podem o que é que a identificação dessas formas podem gerar informação para a gente inferir os processos para a gente inferir as características dos processos da dinâmica da dinâmica fluviais algumas referências sobre o texto ou seja referência básica e mais esse texto do Nancy e do Crook que é um texto clássico sobre classificação de planície de inundação a gente vai trabalhar na próxima aula melhor com esse texto e além de vários outros textos indicados para essas aulas que vão estar relacionados com o exercício dessa aula 5 e da aula 6 que é a próxima aula que é sobre as unidades da planície de inundação ли ban e elas então vão ae